Bom dia, meus irmãos, com a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Terça-feira, dia 12 de maio. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meus irmãos, vem comigo. Como todos os outros dias da nossa vida, clamemos pela presença daquele que nos conduz, o Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E como se não bastassem as ofensas por palavras, os adversários do reino atingem os evangelizadores com pesadas agressões físicas. A graça de Deus e a paz vinda de Cristo, porém, não os deixam perturbados nem intimidados. O evangelho de hoje está em João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vejam, meus irmãos, a paz. Jesus vem falar da paz. Ele não vem falar de uma coisa que ele não viveu. Ele vem falar de uma coisa que ele viveu. Porque durante todo o período, toda a sua caminhada com os discípulos, o que ele transmitia para os discípulos era a paz. Mas agora Jesus já sabe que é chegada, está sendo, está aproximando a chegada dele. A grande hora que ele vai para o Pai, ele vai voltar para o Pai. E ele não vai estar mais fisicamente presente com os seus discípulos. E aqui, nesse discurso de hoje, ele quer falar com os discípulos que aquela paz que eles têm enquanto estão caminhando com Jesus, é uma paz que vai ser ampliada. Porque, veja, quando Jesus caminha com os discípulos fisicamente, nem toda hora ele está perto de todos eles. Tem determinada hora que Jesus está afastado. Então, nessa hora, os discípulos podem até sentir medo, falta de paz, falta de alegria. Mas, veja, Jesus está falando para ele que é necessário que ele vá. Inclusive, Jesus fala para eles não ficarem tristes. Para eles não se perturbarem, não perturbem os vossos corações. Não, não sofram. Não fiquem com aquela sensação de perda. Porque Jesus já sabia que seria assim. Eles iam sentir aquela sensação de perda, de abandono, de vazio muito grande, aquela falta. Então, Jesus já estava prevenindo eles para isso. E Jesus diz para eles que tudo isso é necessário. É necessário que eu vá para junto do... E por que que era necessário ele ir para junto do Pai? Meu irmão, porque ele queria se derramar por completo. Porque ele indo para junto do Pai, é a única maneira do Espírito Santo poder descer e ser derramado sobre todos eles. Sobre você, sobre mim. E o Espírito Santo é o único capaz de nos dar esta paz infinita. E essa certeza de que mesmo nas piores tempestades que nós estamos enfrentando na nossa vida, mesmo nas nossas piores perdas, nós conseguimos passar como Nossa Senhora aos pés da cruz. E quando eu orava por esse momento, era a visão que Deus me dava. Como ter paz? E é seguindo o modelo da mãe. É seguindo o modelo de Nossa Senhora, que aos pés da cruz estava de pé. Ninguém, nem a morte do seu único filho, conseguiu tirar a paz de Nossa Senhora. E é este modelo, meu irmão, que nós precisamos de seguir. E sozinhos, é difícil, a gente sabe que é muito difícil. Mas nós temos uma mãe que nós podemos contar com ela. E lembra daquela tempestade em alto mar. Os discípulos se desesperam. E Jesus estava fisicamente... Eles esqueceram. Mesmo o Jesus estando deitado dentro do barco, eles se esqueceram que Jesus estava lá. Mas hoje Deus quer falar pra você, Deus quer falar pra mim, que é a presença dEle que já está selado dentro do seu e do meu coração. Não nos tira a paz. Nem quando nós estivermos na tempestade, em alto mar. Nem isso vai ser possível tirar a paz. Porque a nossa paz. Porque Jesus, Ele fala, A paz que eu vos dou, não é a paz deste mundo. Mas é uma paz eterna. E a presença do Espírito Santo de Deus, que já está selado dentro do nosso coração. Porém, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer. E é este o maior presente que nós precisamos, meu irmão, clamar todo santo dia. Que nós possamos reconhecer a presença do Espírito Santo, que já vive e reina dentro do nosso coração. E é a mesma presença que, na palavra de hoje, também quando aqueles discípulos, Paulo e os seus companheiros, quando eles eram açoitados, quando eles eram molestados fisicamente, quando eles eram agredidos, não só com palavras, fisicamente também, eles ainda tinham força para exortar a todos aqueles que os assistiam, a todos os seus companheiros de caminhada. eles exortavam a todos a permanecerem firmes na fé. E Paulo dizia, e olha o que Paulo dizia, na dor, uma pessoa que acabou de sofrer agressões físicas violentíssimas, ele dizia, pois é necessário que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Quer dizer, os discípulos, os apóstolos, eles sofriam em paz. Meu irmão, eu vou dizer para você, é possível entregar a sua mamãe, o seu papai, uma pessoa amada para Deus e ficar em paz. É possível enfrentar uma tribulação no seu relacionamento, no seu casamento, sabe, mãe, sabe, esposa, aquela tempestade que bateu aí na sua porta, é possível. É possível enfrentar sem gritaria, sem ficar com a cabeça para baixo o tempo todo, mas com a certeza de que Jesus está atravessando a pior fase da sua vida dentro do seu barco, dentro da sua casa e dentro do seu coração. Mamãe, é possível, papai, é possível enfrentar essa dor, tudo isso que você está enfrentando, tudo isso que nós estamos enfrentando, em paz. É possível enfrentar talvez esse desemprego, talvez essa má notícia que chegou, que te pegou desprevenido, é possível, meu irmão, porque Deus, Ele fala para nós que o chefe desse mundo vem, e vocês sabem muito bem quem está sendo o chefe desse mundo, mas nós temos um Deus muito maior e o chefe desse mundo veio para derrotar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo enfrentando tudo aquilo que o Pai já tinha escolhido para Ele e o que estava preparado para Jesus não era fácil um ser humano passar, aquela morte de cruz, mas obediente ao Pai e Ele nos convida hoje também a obedecer ao Pai mesmo na tempestade, mesmo na dor, nós vamos passar por tribulações, mas coragem, eu venci o mundo e nós não somos diferentes de Jesus, Ele passou por tribulações e nós também, Ele nos convida a passar de cabeça erguida por tudo isso que nós estamos passando, mas coragem, eu venci o mundo, no final o príncipe das trevas não prevalecerá, porque nós temos um Deus em quem confiar e juntamente com a paz, o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, tudo isso e vários outros são os frutos do Espírito Santo. Eu te convido, meu irmão, a colocar a mão no seu coração se você puder, e nós vamos pedir a nossa mãezinha, a Nossa Senhora que nos dê essa força, que nos dê sua mão, Maria, nos dê a sua mão, como aquela mamãe que passa na frente do filho quando o filho está em dificuldade, dizendo, siga meus passos, filho, e nós queremos seguir os seus passos, Nossa Senhora, nós queremos como mãe, como a mãe, estar de pé diante da cruz. Nossa Senhora de Fátima, vem conosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. E meus irmãos, nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.